A jureitinha que foi abatida aqui com a Rossi Nova de ônibus que eu comprei. Vendi a QGK e comprei a Rossi. Olha aí. Segura embaixo. Eu tirei aquelas miras dela, massa de mira. Tirei tudo, aí o canto ficou liso. Assim é mais da hora. A lunetinha é fraquinha. Essa é bocha, é forte. O tiro que pegou aqui. Essa foi o primeiro bicho que matou. Primeiro jureitinha que matou. Pegou na bunda aqui. Tiro pegou aqui. Tiro pegou aqui na bunda dela. Tava de costa. Pegou aqui. Entendo pra ver? Pegou aqui, varou. Onde que saiu? Saiu no pescoço. Bicho erra forte pra caralho. Essa... É bem rápido. Fala que 200 metros por segundo ela joga, né? E é mesmo, porque tava longe. Isso aqui varou. Isso aí. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.